Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Olha eu aqui de novo, naquela casa que eu postei um vídeo para vocês no canal aí falando sobre assombração de visagens com o seu Valdivino. E aí seu Valdivino, tudo bem aí? Pois é gente, esse aqui é seu Valdivino. Estou com ele aqui de novo, naquela mesma casa. Deixa eu estar mostrando alguns lugares aqui da casa para vocês sobre aquela história lá. E aqui nessa casa, como eu já tenho falado para vocês, e não mora ninguém, né? Ele vem aqui de vez em quando olhar algumas coisas que tem por aqui, né? E hoje ele vai contar, pessoal, uma história para vocês aí. Vocês que estão chegando agora aí no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilhe, ativa o sininho das notificações para que vocês possam estar recebendo os meus vídeos aí, em primeira instância, assim que eu postar no canal aí. E agora eu vou com ele ali, ele vai ter uma história para vocês aí. Eu vou com ele ali, eu vou caçar um lugarzinho aqui bom para eu estar contando essa história. Aí vocês vão acompanhando aí, vale a pena estar acompanhando aí e estar assistindo aí, pessoal. Pois é, Salvador Valdivino. Aí só tem história para a turma aí, você vê um lugarzinho bom aí. Você quer sentar? Pode ser, né? Então, gente, eu estou com o seu Valdivino aqui e ele vai contar uma história para vocês. Aí, beleza? Ó, pessoal, pode mandar bala aí, seu Valdivino. Manda ver aí. Pois é, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu viajando mais um companheiro meu e ele xingava demais. Ele comia e vivia, era só desgraça, ele xingava demais. Um dia eu vou numa estrada, mas ele, quando nós vamos por lá de cima da estrada, ele vem uma véia, quase à altura de um posto, com os cabelos tudo jogados em cima do olho. E nós é vai, é vai, é vai, e ela é vem. Quando chegou numa cancela, nós tínhamos que passar. E se que hora que era, a noite? Era madrugadinha. Madrugada. Madrugada. Quando chegou na cancela, eu tinha que passar. Aí, quando eu passei e que o companheiro ia passando, ela pegou e fechou a cancela. Ela fechou a cancela? É. Falou, espera aí que nós temos que conversar. Aí, eu passei para lá e o companheiro ficou lá de cá e ela segurou a cancela. Falou assim, ó, eu vou pedir a você uma coisa. Falou com o cara, eu vou te pedir uma coisa. Falou para o seu companheiro? É. Eu vou te pedir uma coisa, você não deixa. Você me deixa eu sossegar, moço. Olha como é que está meu cabelo aqui, e tudo desgandaiado, porque eu não tenho tempo para pentear o cabelo. Quando eu pego o pente para pentear o cabelo, tu está me chamando. Para com isso, que eu tenho muita coisa para atender. E você fica fazendo isso. Segura a cancela. Aí, ela falou assim, ó, eu não vou deixar você ir embora, não, moço. Nós temos muita coisa para conversar aqui. Você está me perturbando demais. Mas, em todos os casos, você está mal com o companheiro aí, eu vou deixar você passar e você vai embora. Você pode ir embora. O companheiro era você, né? É. Esse cara até morreu por Covid agora há pouco tempo. Esse cara aí que eu estou falando. Aí, o que é que aconteceu? A véia deixou de passar na cancela, e ela subiu assim uma ladeira para cima. Quando ela vai na distância boa, ele falou assim, ô, Valerina, você viu que véia que está com mau cheiro? Quando falou assim, a véia voltou. A véia voltou e falou assim, falou assim, ô, moço, você está falando que eu estou com mau cheiro? Ó, passa a mão na bunda aí, cheiro que você sabe quem é que está com mau cheiro. Você caga na roupa de medo de mim e volta e fala aqui que eu estou com mau cheiro. Pode seguir sua viagem, mas você me esquece, deixa eu pentear meu cabelo sossegado, porque eu não tenho tempo não, você não deixa. Para de me chamar. Essa aí foi uma das... que aconteceu comigo. Pois é, pessoal, isso aí foi mais uma história que você falou de vindo, segundo ele, mas isso aí, vocês estavam andando por acaso? Nós ia para a roça de madrugada, você? Ah, vocês estavam indo para a roça de madrugada? Eu estava vendo que nós tínhamos que passar lá onde é aquela terra sua. Ah, tá, naquela... naquela estrada em sentido do castelo. Eu ia lá para os ventania. Ah, sentido dos ventania. É, ia para lá. Rapaz, mas já... Isso aí foi a primeira vez que aconteceu com vocês? Nunca tinha acontecido. Não, foi a primeira vez. Primeira vez. Isso não tem muito tempo não, porque o cara morreu com o vídeo agora há pouco tempo. Ah, tá. Beleza, pessoal. Então, mais uma história para vocês que se levou ao Divino aí. E é isso aí. Até o próximo aí, se Deus quiser, beleza? Forte abraço para todos e até mais. Manda um alô para eles aí. Alô, amigo! Alô, pessoal! Alô, pessoal! Beleza!